O apoio aéreo da Força Aérea, que tem base em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, vai ver, vinha no rastro, desde que entrou no Espaço Aéreo Brasileiro, esse Manicaca, que acabou fazendo caca num pomar aqui em Caporanga. Não muito tempo atrás, nós também tivemos uma interceptação nesse mesmo ponto do município de Santa Cruz do Rio Pado. Em Caporanga, um outro avião, transportando droga, foi interceptado. Aí o helicóptero que utilizou a Polícia Federal para trazer o traficante. Carga multimilionária, a tal da escama de peixe, grau de pureza que o cafungador adora, né? Estamos acompanhando, assim que tivemos a nossa equipe no local, Leandro Marques e Rafael Fidencio, nessa edição, certamente no Cidade Alerta, a cobertura completa, em todos os nossos noticiários. A Recó traz a notícia de fio a pavio, de tudo quanto é canto do Brasil. Amanhã, mais do que completa essa cobertura, que já está sendo, contando até mesmo com os moradores de Caporanga. Pode deixar a imagem do rabo do avião, que chegou a ficar destroncado. Um avião de pequeno pote, mas que para ser utilizado para o transporte de qualquer grama dessa nhaca, os traficantes não fazem questão. Eles estão dispostos a perder um avião que é caro. Eles estão dispostos a perder carros, carretas que são utilizadas para também fazer o ir e vir dessas porcarias todas, porque a tua vida interessa para o inferno. Quem te quer, não é macola, Fernandinho Ibiramar. Quem te quer lá no lodo de enxofre. Doutor Clédson falando aqui, a falta que está fazendo família, a falta que está fazendo fé. 12h42, a gente segue até as 12h55, lembrando dela, da fé, substância sem a qual nós não podemos viver. Dentro de instantes, pastor Fabrício Pinheiro, na nossa programação. Foi para roubar que o cara pegou uma garrafa e tacou na porta de vidro da loja do Pierre, que tem loja de piscina ali na Avenida Getúlio Vargas. Não, é que ele não tinha o que fazer. Acho que eu vou proporcionar o prejuízo para alguém. Vai dar alguma coisa para esse sujeito? Madrugada do último domingo, dois homens saem de uma balada e vão até o carro que estava estacionado em frente à loja. As imagens não mostram com clareza, mas enquanto um deles está ao volante, o outro, fora do alcance da câmera, atira uma garrafa na fachada do estabelecimento. Eles fogem e ainda não foram identificados. A proprietária está triste e revoltada. Impunidade, né? Os jovens hoje não têm limite, então sabem que podem fazer qualquer coisa que ninguém vai punir, não vai acontecer nada, então é simples. Por isso que eu divulguei, eu divulguei para ver se tomam consciência. A peça de vidro temperado ainda não foi trocada. A loja, que comercializa produtos para piscinas, fica na quadra 12 da Avenida Getúlio Vargas, na zona sul de Bauru. O prejuízo é de R$ 1.400. Eu gostaria de encontrar os pais desse menino. Porque é um menino, né? Você vê pela filmagem que é um menino. Para entender. Diria o que para eles? Puxa vida, por que danificar o patrimônio alheio? O que ele está ganhando com isso? Qual é o benefício em estragar alguma coisa alheia? É isso. O ato de vandalismo do último fim de semana não foi o primeiro. Em fevereiro do ano passado, a loja foi invadida. Um homem, não identificado, danifica as portas e entra. Ele vai até o caixa, pega alguns objetos e foge. Ele fica 18 segundos dentro do estabelecimento. Antes de sair, ele ainda teve o cuidado de fechar a porta. É, a segurança ali do PR está com a penga. A do PR? A nossa? Você se sente? E não é sentir. Eu quero de fato ver segurança, olhar e não encontrar na minha perspectiva, na minha panorâmica. Ô louco, é aquele cara. Qual é a qual? Ah, aquele um que entrou na loja do PR, entrou na loja não sei quem, entrou. Até quando, gente? Até quando essa pasmaceira de impunidade que só nos gera ainda mais desconfiança um dos outros? Vou ter que me mudar daqui, Rodrigo. Pô, mas você vai largar a mão de um baita, de um ponto, Getúlio Vargas? Eu não estou aguentando mais. Eu não pago só o aluguel. Vou ter que ficar acando com prejú. Da insegurança até quando? Molecada canjebrinada, cafungada, no farinácio, cheia de fumaça na porunga. Ah, foi sem querer, foi, né? Vai lá e pede desculpa, vai lá e paga. E entregue-se também à polícia para que responda ao devido processo. Ô louco, aí é pedir demais. Leandro Marques com Rafael Fidense. Eu não falei para vocês que eles estariam no local onde o avião caiu, em Caporanga, um pomar de laranja, município de Santa Cruz, do Rio Pardo. Parabéns pelo empenho. E esse é, sem dúvida alguma, aquilo que temos no nosso interior. Vontade de trazer o melhor para o povo. Rafael e Leandrão, bem-vindos. Parabéns, viu? Oi, Rodrigo. Ótima tarde para você, excelente dia para todo mundo. A gente chegou agora há pouco no ponto exato onde essa aeronave acabou, olha, tentando fazer esse pouso forçado aqui no meio desse laranjal. Essa propriedade onde nós estamos é particular, tem cerca de 600 hectares. E olha só, esses são os destroços, podemos chamar assim, do que sobrou dessa aeronave. Ela tem o prefixo ali do lado, ó, PT-CPR e é do modelo Cessna. Olha só, Rodrigo, a gente consegue, inclusive, observar o interior dessa aeronave. Houve muita coisa, já foi tirada aqui, evidentemente, até mesmo a quantidade de drogas que acabou sendo apreendida pela Polícia Federal. A interceptação, ela aconteceu pela FAB. A FAB enviou, em diversos momentos, comandos a esse piloto, na verdade, um traficante aí, né, que estava fazendo essa viagem, essa rota, e ele não obedeceu. Tentou fazer esse pouso forçado aqui no meio do canavial. Isso é o que restou da aeronave. E ele ainda tentou se esconder aqui, Rodrigo. Ainda deu um pouquinho de trabalho para os agentes da polícia, porque, após esse pouso forçado, ele ainda acabou entrando aqui no meio desse canavial para dar fuga, mas acabou sendo detido. Todo esse trâmite agora, tanto da droga que estava aqui, mas já foi levada, e também esse criminoso serão aí devidamente desapresentados lá em Marília, na Polícia Federal de Marília. Mas o que chama a nossa atenção, Rodrigo, é o que sobrou dessa aeronave. Olha só, claro que tudo isso ainda vai passar por uma perícia, essa aeronave vai ser retirada daqui dentro de alguns minutos, mas esse é o cenário que nós temos aqui. Olha só, não posso nem tocar, preciso respeitar todas essas limitações impostas pela PF, mas a gente consegue ver ali a asa toda distorcida, o prefixo dessa aeronave, como eu falei, até mesmo o banco, olha só, onde ele foi parar e todos esses, e tudo isso que sobrou, né? É muito curioso o mecanismo e também essa queda aqui, mas esse é o cenário que nós temos aqui no meio desse canavial. Como eu disse, Rodrigo, a gente tem, a gente está tomando toda uma cautela, porque tudo isso aqui é particular, a gente teve autorização para somente registrar a aeronave mesmo, e é o que nós estamos fazendo, levando essa informação para quem está em casa. Mas esse é o cenário aqui de destruição dessa aeronave de pequeno porte, podemos chamar assim, que fazia esse translado, né? Podemos dizer assim, a PF ainda não divulgou de onde essa droga saiu e nem tampouco para onde ela iria. Tudo isso ainda está sendo averiguado, mas novas informações devem ser divulgadas dentro de algumas outras. Mas é, olha só, tudo ali, o Rafael Fidencio mostrando para a gente toda essa estrutura, né? Na verdade, essa aeronave, ela foi quebrada no meio, conforme a gente consegue observar aqui, Rodrigo. O impacto contra o solo muito forte desacochou a cabine, a dianteira do avião, desse rabo da fuselagem, do leme, dos profundores, as asas também se romperam, imagens ao vivo, Rafael Fidencio com Leandro Marques, a nossa equipe em Caporanga, é um patrimônio distrito do município de Santa Cruz do Rio Pardo, e não por coincidência, na mesma Caporanga, tempos atrás, um outro avião interceptado foi pela FAB e fez um pouso forçado. O piloto, ele estava até acompanhado por um outro, dois traficantes, se esconderam para o meio do mato, deu um trabalho. Um deles foi localizado, acho que o outro não, a carga apreendida. Rota Caipira, ela não só se dá pelo tapete preto, pelas rodovias, mas também pelo ar, nós, não muito tempo atrás, uma grande operação, aeronaves a partir de Paraguaçu Paulista, Tupã, aquela região que tem Quatá, Acuíris, Bastos, para reabastecimento, os aviões se utilizam de pistas agrícolas usadas por propriedades rurais para transporte de moradores, de trabalhadores, de implementos, de insumos. Ah, não pode mais ter pista de pouso aqui, não pode ter, Rodrigo. Por quê? Senão vão falar que eu sou do meio, sou da coiseira. Claro que não. Combate se dá a partir de investigação. Certamente a Polícia Federal rastreando e comutando essas informações com a Força Aérea. Os aviões supertucanos que fizeram essa perseguição partiram do aeroporto da base em Campo Grande e pensa na mão no manete para o motorzão deles rugir. Será que vai ter show da esquadrilha da fumaça? São os mesmos aviões, porém equipados com armamento. Se precisar meter bala, chama o dedo no cuspidor de estanho. Eles estão armados, carregados, dão a ordem para o pouso. Obedeceu da seguinte maneira aí, catrapou e feio. Sobreviveu o piloto, foi trazido, não muito tempo atrás aqui, para a sede da Polícia Federal em Marília. E a droga também será abardeada, ela, em helicóptero. Mesmo o morcego negro que buscou o piloto, o traficante, vai fazer o caminho de volta para a Caporanga para levar toda essa substância aqui encaminhada, logo em seguida, para a destruição. Mais do que muitos milhões de reais, perto de meia tonelada do pó branco que os cafungados mandam para a venta, que destrói, que dilacera. Para o traficante vale, né? Você é quem eles querem pagar o preço.